Olá, eu sou o professor Guilherme Kublinski e hoje vamos trabalhar com portas e janelas. Na última aula, se modelou as paredes, uso o rodapé e a sanca, a moldura. Vamos lá? Na área da porta, você pode começar reproduzindo um retângulo de ponta a ponta, veja que eu não estou dentro de nenhum componente, selecionei o retângulo, temos ele aqui solto, vamos acionar o offset. Clico na superfície, vou digitar um valor de 0.03 e com uma linha, vou reproduzir deste ponto até aqui embaixo, deste ponto até aqui embaixo. Com a borrachinha, posso apagar. Vou criar componentes. Clico duas vezes nesta área, botão direito do mouse, make componentes, sempre comece pelo batente, sempre de fora para dentro. Agora, clico duas vezes nesta área, make componentes, folha da porta. Vou começar a dar espessuras. Para facilitar, você pode até reproduzir isto aqui do ladinho, mover os seus objetos ou esconder. Botão direito do mouse em cima deste objeto, selecionei ele. Eu vou dar um hide, esconder. Vou entrar no componente do batente. Clicando duas vezes, entrei. Aciono o push-pull. Clicando na superfície, indico até o final. Ou posso digitar 0.02. Você pode ter mais um push-pull, para chegar até o rodapé, que seria mais 0.02. Eu cheguei até o finalzinho do rodapé, certo? Deu certinho. Clico fora. Agora a porta. A porta pode estar faceada aqui na parte interna. Ela está faceando na parte externa, não é? Então, você pode mover. Eu selecionei. Clicando duas vezes, entrei no componente, push-pull e trago um valor de 0.03. Enter. Vamos select e clico fora. Aí, e agora, eu posso mover, não é? Seleciono o objeto, aciono mover, pego um pontinho, dou um clique e solto, e outro clique e solto aqui. A janela, eu começo com o mesmo esquema, com o retângulo, com o retângulo, de ponto a ponto. Aciono o offset. Coloco o valor de 0.03. Esse valor é livre, né? para você planejar a sua janela. Eu vou colocar dois vidros. Vai ficar de abrir. Nessa área você pode criar um componente. Mas antes disso, vou dividir, bem no meio. A linha, a área do vidro. Clico duas vezes nessa área, vou criar um vidro. Clico duas vezes nessa área, vou criar um vidro. Clico duas vezes nessa área, vou criar um vidro. 0.2 metros. Como a gente vai repetir esse vidro aqui do outro lado, você pode selecionar duas vezes esse objeto e dar um delete. Agora, vou mudar as espessuras. Vou clicar duas vezes e entrar no componente da esquadria, com o push-pull. Vou puxar aqui o valor de 0.06. 0.06. Enter. Saio do componente, clicando fora. E agora, eu clico duas vezes na área do vidro. Com o push-pull, clico, clico, indico para trás e digito o valor 0.01. E dou um enter. Com o select, clico fora. Vamos posicionar esse vidro. Vou selecioná-lo. Acionar o mover. Clicando neste ponto, clico e solto. E agora clico e solto nesse outro ponto. Vou colocar a cópia. Eu posso colocar essa cópia deste pontinho até este outro ponto. Então, o objeto já está selecionado. Selecionei o mover e vou dar um clique no control. Clico nesse pontinho, clico e solto. E dou um outro clique nesse outro ponto. Clico e solto. você pode criar uma outra porta aqui, ou copiar essa porta. Colocar aqui neste espaço, tendo que escalar. Então, cuidado com a escala. Esta cópia, eu consigo reproduzir porque as janelas são iguais. Então, vou reproduzir. Seleciono esta janela. Veja que eu selecionei da esquerda para a direita com o select. Tudo que está totalmente dentro da seleção vai ser selecionado. Aciono mover. Dou um clique no control. Apareceu o maisinho. Temos uma cópia. E com um clique. Clico e solto. No outro clique e solto. Vou mostrar para vocês o exemplo da escala. E talvez atenda em alguns momentos. Nesse caso, vai passar. Vai dar tudo certo. Selecionei. Da esquerda para a direita. Aciono mover. E dou um clique no control. Vou pegar um pontinho. Vou pegar essa mesma referência do rodapé. Clico e solto. E agora? Clico e solto. O tamanho não é o mesmo. Vou acionar a escala. E agora? Eu vou passar o mouse. Para ficar mais fácil de visualizar o que eu estou fazendo. Eu vou aqui do ladinho. Temos os styles. Já está ativo aqui para mim. E dentro de default styles. Olha lá. Default styles. Vou acionar o raio-x. Vejam que eu vou pegar este cubo. O cubo do meio. Dando um clique e solto o mouse. Eu chego até esta aresta. Que é a referência do finalzinho da parede. Pronto. Só temos agora o último detalhe. Vou pegar bem este cubo do meio desta face. Dando um clique. Eu vou reduzir até chegar a esta extremidade parte da parede da parede. Totalizando o 0.1 metros da espessura desta parede. Dando um clique e solto. Olha lá. Vou sair do raio-x. Posso voltar para o meu estilo convencional. E esta porta. Eu quero que ela fique passeada. para a parte interna do banheiro. Você pode usar a escala. Você dá um clique neste cubo do meio e digita o valor de "-1", "-1", enter. Ela vai ao contrário. Podemos agora mover. O objeto já está selecionado. Clica neste ponto e solto. Clica neste ponto e solto. Clica neste ponto e solto. Tudo certo. Está posicionado. Vamos colocar as texturas. Como é um componente. Se você entra neste componente. Clica duas vezes. E agora clica três vezes para selecionar todas as superfícies. correntes. Você está vendo que a outra porta também foi selecionada. Você vai fazer o mesmo material. Vou selecionar esta madeira e vou aplicar. Vou select. Clico fora. E saio. Agora vou entrar no batente. Clicando duas vezes. Depois clico três vezes para selecionar todas as superfícies. no material e aplico com o select clico fora nas esquadrias clico duas vezes em 3 pressiono 3 vezes vou pegar o material lá em metal e aplico para finalizar o vidro saio do componente clicando fora clico duas vezes entrei no componente do vidro e agora 3 cliques 1, 2, 3 pronto, selecionado flash e mirror selecionei o vidro e aplico com o select saio do componente temos aqui as portas e as janelas essa janela está faceando a parte de fora você pode selecionar todos os objetos segurando o control com o select não é? dou o select eu selecionei os objetos segurando o control pronto aciono mover vou pegar um pontinho dou um clique e vou mover um pouco para trás dou um outro clique para finalizar muito bom deu certinho para mostrar o forro novamente você pode procurar está aberto está aberto olha aqui então está aberto aqui o display é o óculos clicando no óculos no display temos aqui algumas opções olha o hiding object e o hiding geometra eu vou ativar o hiding object quando eu ativo o hiding object eu vejo os objetos escondidos eu vou selecionar esse objeto botão direito do mouse unhide agora eu posso desabilitar para deixar de ver fantasminhas aquele fantasminha que você viu quando eu habilitei o hiding object e ainda estava escondido o fogo agora se eu deixo habilitado o hiding geometra ele vai mostrar todas as geometrias escondidas ou suavizadas que é o caso dos arcos quando você faz um follow me ou um push pull em um arco você vai ter este resultado linhas escondidas então eu vou desabilitar o hidingometre e tudo certo só para finalizar a aula eu só vou deixar um outro componente que seria o forro do banheiro vou criar um retângulo nesta área clico duas vezes botão direito do mouse make component forro banheiro então ok tudo certinho é isso aí até a próxima tchau 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 Tchau.